Música 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 O que é que o que é Sarveç fallen, os peors não têm case O que é que o que não há mudança, ouvindo-o O que é que quer sair de verdade, ouvindo-o O que é que o que é que tem uma vida, os peors não têm case O que é que o que é queskão, ouvindo-o Mãe Mãe Lula